Música Uau pelo Brasil chega a Juazeiro do Norte, Sertão do Ceará, pra fazer o quê? Pra falar com o cabra bruto que tem um gêniozinho da moléstia. Tá imaginando que é quem? O técnico Dunga, o Muricy Ramalho, o Leão? Não, multiplica por 3. É seu Lunga, tolerância a zero. Pergunta boba, o cara vai direto na canela. Seu Lunga é um cabra bom de Juazeiro, o homem mais verdadeiro que nasceu no meu sertão. Porém tem hora que ele fica zangado, quando vê cabra safado fazendo perguntação. Seu Lunga tava consertando as doteiras, veio um cabra na carreira e foi logo lhe perguntando. Como é que o senhor anda? Com os pés. Tá acompanhando essa Copa do Mundo? O que você já ganhou com futebol? Já ganhou alguma coisa? Não. Você já ganhou? A prefeitura quando fez o calçadão, seu Lunga não ligou não, achou uma fuleiragem. O senhor acha que perguntar ofende assim? Tem certas perguntas que ofendem? Dependendo da pergunta, né? Pergunta se é pra vender, como é que acaba o ponto comercial, pro povo ver. Aqui não é museu não. Eu faço um discurso político, eu sei ler, sei escrever, sei as operações de conta. Se todo mundo fosse ignorante, fosse que nem eu, o Brasil era uma beleza. O cabra é bom correr e ninguém resmonga pra conhecer o seu Lunga, mas terra do juazeiro. Seu Lunga é show, eu gosto demais do seu Lunga. Gente boa, mas é meio grosso, ele, viu? Vai na canela, vai na canela e no pescoço, vai pra matar mesmo. Ignorante. Como pessoa, ele é uma pessoa muito boa. Um ícone da nossa cidade, né? Eu cheguei pra ele, perguntei, ele tava tomando sopa. O senhor não quer que você tá tomando, tô tomando sopa, tá vendo aí, jogou na cabeça. E não, agora tô tomando bem. Tutubiô da sopa. O Brasil tá umas cunha bastante. A mocidade hoje só se preocupa em usar brinco, cabelo grande, se tatuar. Não tem justiça pra isso. Se eu fosse o presidente da república, eu não aceitava isso, não. Escamar, deixar um tatuagem. Eu sou contra isso. É, tem que ser contra esse fotógrafo mesmo aí, cheio de tatuagem. Pra quê? Isso aí só faz desvantagem pra ele. O que o senhor acha das pessoas que têm tatuagem? Eu acho um erro. E o camarada que inventou a tatuagem? Mericia a cadeia. Seu Lunga, nessa Copa do Mundo, pra você a seleção tem que jogar no 4-2-3-1 ou naquele tradicional 4-4-2? Sou contra jogo. Jogo de qualquer, só logo pedra. Se houver necessidade. Eu tenho uma pergunta pro senhor. Será que a gente já pode considerar o Messi melhor do que o Pelé? Eu acho que nenhum presta. O senhor gosta de Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga já morreu. Como é que eu vou gostar da pessoa que já morreu? Só se vê com a camisa da seleção? Interrogação. Vou sonhar com uma coisa que eu detesto. Sonhar com uma coisa boa, não com uma desgraça dessa. Queria saber o que você pensa dessa Copa do Mundo aqui em nosso país. Tudo é cachorrado, é safadeiro, é vergonhoso. Eu gostaria de saber do senhor, supunhetemos que de repente eles o mundo se escabassasse. O que ciririca de nós? Nádegas? Tudo indica que nós estamos no fim das eras. Do jeito que está o mundo se acaba. Se achar que estão mentindo, ou que estão me divertindo, não fuja do seu hotel. O cabra é bom com ele, ninguém rismunda pra conhecer o seu longa nas terra do Juazeiro. Não muda, não sangrado, isso é invenção do povo.